Olha só, estamos aqui no Arraiá de Santo Antônio de Quixabeira. Olha só o que eu encontrei por cá, o nosso querido Silas. Meu Deus, Silas não perde nem festa de boneca. Então Silas, que maravilha esse Arraiá de Santo Antônio aqui na cidade de Quixabeira. Rapaz, você me persegue pra porra, viu? É porque você sabe que onde você vai eu vou atrás de você. Rapaz, eu quero parabenizar esse Arraiá, um Arraiá lindo. Um Arraiá desse tá surreal. Organização, segurança, tudo. Prefeito tá de parabéns. É, o prefeito Reginaldo, ele botou pra torar. Botou. E tipo, e essa região geralmente é um Arraiá atrás do outro. A gente tá tendo esse. Semana que vem tem o Arraiá do Licuri, aqui pertinho, que é o Arraiá top, muito top. E é isso. Eu acho que a gente vai curtir todos esses Arraiá. Onde você estiver eu vou estar atrás de você, viu? E é o Silas. Atraem você. Olha só o tamanho desse Arraiá. É a Carla e Dio. Tô na igreja, tô na igreja. Ah, você é da igreja? Então eu vou convidar você pra me levar pra um culturá. Traca, desgraça. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Na verdade, você que é do Serrote, que tal me levar pra igreja? Olha só, linda. Esse lindão que é seu? Meu amor. É seu amor? Então ele falou que é da igreja. Eu pedi pra ele me levar pra um culturá. Você deixa? Com certeza. Maravilha. Parabenizar nosso prefeito, né? Reginaldo, por realizar esse Santo Antônio maravilhoso. É muito top, muito top. E daqui a uns dias, vai lá. Eu acho que eu vou atrás dele. Não, vai não, vai não. Vai não. Essa turma é maravilhosa. Gente, olha que galeno lindo. E outra vez pra mim. Você pode dizer pelo menos uma vez pra mim como você é lindo? Claro, meu amor. Você me manda a minha vida. Essa aqui tem pegada, né, lindão? Então, parabenizar nosso querido prefeito, o Reginaldo, por realizar esse Santo Antônio maravilhoso. Bom demais, prefeito arrasou, estourou. E você só com caneco cheio. É suco, suco de laranja. Eita, que maravilha. Olha só que homem que tá atrás de mim. Então, lindinho, que maravilha. Você é de Quixabeira? Não, eu sou de Serra Holândia. Ah, você é do Serrote, você é Serra Belém. Aqui é uma prévia, aqui é uma prévia do Arraiá de Licuri, de Serra Holândia. Vem cá, você sabe quebrar um Licuri? Sei, com certeza. Aprendi desde cedo. Levar você pra quebrar meu coquinho. Com certeza. Só pra convidar a galera pra ir curtir o Arraiá de Licuri na próxima semana. Aqui é só um esquenta. Eita, que que dura. Quixabeira é um esquenta. A gente parabeniza o Reginaldo e a equipe pelo trabalho e pela festa. Muito bem. A boa prévia do Arraiá de Licuri. Então, lindão, que festa maravilhosa. Tá lindo. Vem cá, você é daqui de Quixabeira? Não, mas é meu homem. Você é de onde, lindo? Sou de Capim Grosso. Capim Grosso e a coisa lá é grossa. E fina também. Adoro. Que maravilha, viu? Oi, amiga, tudo bom? Posso pegar seu bofe aqui um pouquinho? Com vontade. Ele correu. Parece que ele não gosta de mulher. Parece, né, amiga? Então, que maravilha, viu? Olha. Gente, adoro esse beijo. Meu Deus. Uai. E aí, Delícia, como é que você tá? Melhor agora uma voz dessa, uma pacarada dessa. Olha ele aqui. O gostoso é ele aqui, o gostoso. Ele é lindo, mas eu fico mais com você. Minha mulher cai do minha cava. Ah, é só mulher? E eu tenho coragem de trocar por ela. Sério? Então, Lidinha, cuidado. Recalque aqui. Pode tomar, viu? Pode tomar, cuidado. Jamais, jamais. Verdade, meu amor é lindo. E ela é minha. É verdade. Eu também já sou comprometido. Olha o meu marido ali. Cruadão de uísque no mato do pitivo bravo. Vai pitivo em raiva. Ai, que maravilha, né, Lidinha? Festa top. Vocês são de onde? Daqui mesmo. É daquele que chameu? É Yuri Rios. Domingo eu vou apresentar no palco. Ai, Yuri, é você? Que sacanou. É uma frase, Yuri. Maravilha, viu, Yuri? Nós na TV Augusto Gênero vamos estar aqui presentes dessa transmissão maravilhosa, desse arranhado. É um negócio que tá gostoso demais, né? Porque a gente já tá com a carência de São João, né? Já tem muito tempo já sem acontecer esse tipo de festeira na cidade. Tá todo mundo curtindo, graças a Deus. Eu creio que tá todo mundo curtindo aí com muito gosto. Porque, você sabe, né, quando fica uma muita coisa, com muito tempo sem acontecer, quando acontece a gente aproveita em bocado. É. E o beijinho? Ai, é pra mim fazer inveja. Eita, que abraço maravilhoso. Oi, menino. Oi, lindão. Que bom, né? Uma festa dessa tem que ter amizade. É verdade. Maravilhoso. E parabenizar vocês aí pelo evento. E dizer que tá excelente a festa aí, viu? Parabéns a todos aí envolvidos nesse evento. Vem cá, você é de Quixabera, lindo? Capim Grosso. Ai, Capim Grosso? Eu tô vendo você não é muito grosso, não, né? Não, tô bem fininho. Eita, que maravilha. Olha, em breve a gente vai tá lá em Capim Grosso também fazendo a cobertura do São João. Seja bem-vindo lá. A Capim Grosso tá todas as abertas pra vocês lá. Pra vocês apresentarem também esse belo trabalho que vocês fazem aqui. Obrigado, lindão. Como é teu nome? É de Mário. É de Mário. Ai, que delícia. Estamos loucos. Bom demais. Vem cá, você tá com a mulher. Tô com a minha mulher. Sério, sua mulher tá aqui? Tá, tá. Meu Deus. E você chegou me arrochando? Arrochando, arrochando. Tem naquinha. Eu tô vedando agora. Uai, cadê ela? Vem cá, lindinha. Então, seu mocho chegou me arrochando. É que ele é ousado assim mesmo. Ele é assim mesmo? Agora é bom, donado. É bom, é? É, é delícia ele. Pelo menos eu provei dessa delícia. Que casal maravilhoso. Falando em casal, outro casal aqui. Então, lindinha. Que maravilha estar ao lado de pessoas que a gente ama. É, isso aí. Você é daqui de Quixabera? Sou. E seu lindo, é também? Também. É lindo ele, né? Cuidado que tem muito recalque aí, viu? Que maravilha, viu? Eita, aqui o povo do Kula. Vou chegar no Kula dele, viu? Então, lindinho, você é daqui de Quixabera? Bota pra ele. É mudinho. Venha com tudo, mudinho aí, pra boa. Então, lindinho, que maravilha. Você é daqui de Quixabera? Sou. Venha cá, esse povo aí que anda com o Kula na mão. São da bebida mesmo? São, são. São do fute aí. É do fute, né? Que maravilha, né? Parabenizar nosso prefeito, né? O Reginaldo realizou esse Santo Antônio maravilhoso. Bom prefeito, bom prefeito. É o melhor da região. Com certeza. E aquelas recalques ali. Olha só, vou pegar esse coroa. Gente, que homem forte. Então, lindinho, que maravilha. É natural? É, tudo natural. Sério? Vem cá, você é daqui de Quixabera, lindinho? Eu sou de capi grosso. É de capi grosso. Dá pra ver que é grosso mesmo, né? Então, parabenizar nosso querido prefeito, o Reginaldo, por realizar um Santo Antônio maravilhoso desse. Daqui a pouco eu vou cantar. Eu, Gilson e Augusto. Não me diga que é pan. Merda, esse mundo todo engordou a pauta, mas dessa pança, nem tava conhecendo. Então, parabenizar o prefeito Reginaldo por contratar essa banda maravilhosa, né? Ainda aí, o nome é Esquina? É Esquina, claro. Punk e banda Esquina. Gilson Augusto. Gilson, filho do brega, eu vim no colo de Gilson. Foi? Foi. Que maria do céu. Então, panca, e aí? O que é que tem de repertório aí pra esse público maravilhoso? A gente vai tocar forró. É só forró? Muito forró. Mas vai rolar um brega? Vai, sim. Ai, meu Deus, adoro. Ah, o que tem coisa melhor do que um brega? Olha aqui, eu vou curtir vocês no dia 23 na cidade de Capindrosso. Estamos com a sua presença lá. Ai, quer que mexer no meu bumbum? Olha só, o Gilson, filho do brega. Gente, olha só que maravilha. Então, Gilson, você aqui presente também na cidade de Quixabera pra fazer aquele show maravilhoso. Com certeza, a gente vai fazer aquele show maravilhoso. Gilson, filho do brega, Augusto e panca. É o melhor forró hoje da nossa região. Forró, autêntico forró, né? Coisa muito boa. E tenho certeza que a gente vai levantar saldo de sapato a criança. Hoje aqui em Quixabera. É, cara, faz uma canjinha. O que tem aí de especial pra esse público maravilhoso? Compadre, tu tá vendo o que eu tô vendo? Compadre, olha quanto murundu. Tem mulher no salão de todo jeito. Mas vamos repartir direito. Uma pra mim, outra pra tu. Uma pra mim. Uma pra mim, uma pra tu. Uma pra mim, outra pra mim. Eita, que maravilha. Esse é o Bássio Gilson, filho do brega. Que loira linda. Eu vou falar com essa loira aqui. O pessoal da Serralândia ali, eu tô chamando. É o povo do Serrote, eu vou lá serrar eles. Primeiro falar com essa linda aqui. Então, lindinha. Hoje aqui a loira tá dominando. Dominando. Nós somos topas da loira. As morenas que, olha que lute. Eu lutei, viu? Olha com essa linda aqui, né? Então, lindinha, como é o recalco, você vê que a loira tá abafando. Mas vocês também abafam. Abafam. Você é de onde, linda? É daqui mesmo. É daqui. Ai, que maravilha, né? Agora aqui eu tô vendo que os homens daqui é um pouco fraco. Não é não, mulher. É não? Eu não arranjei nenhum até agora. Ah, aqui tem muito homem comprometido, viu? É verdade, o medo é esse. Olha só, cadê o povo? É de onde é esse povo? Eu já perdi esse em Serrolândia. Será que é de lá? Pense no Serrote bom. Ai, pelo jeito o Serrote seu é grande, né, lindinho? Ficou tímido? Então, lindão, convide, vem a cá, você errou tudo. Então, convide, eu corro pra ir pro Arraia do Licuri. Será que vem, mano? Vou pegar essa galera, me dá uma marinha. Esse aqui é todo tímido. Nem conhece o Arraia do Licuri. Parece que nunca foi, amiga. Vem a cá, lindinho. E você sabe quebrar um coquinho? Não sei não, tu vai me ensinar? Adoro quebrar um coquinho. Então tu me ensina que eu quebro. Muito bem, parabenizar o prefeito daqui da cidade de Xavera, né, nosso querido Reginaldo, por realizar esse Santo Antônio maravilhoso. Mas eu sou de Serrolândia, amiga. Você é de Serrolândia. É isso, mas parabenizar o nosso prefeito daqui. Eu vou lá, Gil, ele me convidou e eu vou estar lá quebrando o Licuri com vocês. Muito bem, o melhor do senhor João antecipado, né, amiga? É verdade, e esse recalque todo aí? Então, todo mundo me admirando, não é brincadeira? É verdade, nós louros arrasa. É verdade. Ai, a menina, recalque, que lute. Sim, olha só nossos louros jogando. É verdade, olha só, vou ficando por aqui com as imagens de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.